Olá, bem-vindos ao Rapazê! Na aula de hoje você vai aprender a fazer uma calça infantil com um elástico na cintura, sem costura nas laterais e uma barrinha super fofa. Se é a primeira vez que você vem aqui no canal, você precisa saber que as aulas são divididas em partes, que geralmente incluem fazer o molde, costurar e fazer os acabamentos. Falando em molde, o nosso molde é super fácil de se fazer. Todos os moldes aqui do canal foram simplificados, ou seja, eles já passaram pelo processo de molde base e modelagem e foram resumidos para que uma pessoa que nunca costurou nada na vida consiga reproduzi-los na sua própria casa. Então, se inscreva no canal para não perder essas próximas aulas. Até mais!